Anitta? Ah, Nelsinha, pode entrar. É que eu tenho que lavar essa louça aqui, sabe, chato? Quer ajuda aí? Eu não. Nem sei se vocês sabem lavar a louça, vai se quebra um copo da minha mãe, ela me mata. Nossa, tá dando nervosinha? A senhorita já teria que tá lá embaixo, esperando a gente. Eu não desci, né, Dandara, por causa que eu estava lavando louça. É o meu trabalho aqui em casa. Trabalho? Criança trabalhando é contra a lei, você não sabia disso não? Nem sua mãe? Você tá querendo dizer que minha mãe é uma criminosa? É? É isso mesmo que eu ouvi? Anitta, eu estou querendo dizer que uma criança trabalhar é contra o Estatuto de Criança e Adolescente. Não é de criança, é da criança, tá? Ah, você conhece a lei? Então se você conhecesse, você teria que cumpri-la, né? Só pra te dizer, minha mãe não é uma criminosa, tá? Ela só pede pra mim lavar a louça, porque ela faz tudo já dentro de casa. É minha obrigação ajudar ela, né? É, não custa nada, né? É, mas eu só tava fazendo um comentário, porque se ela não tivesse lavando a louça, já era pra ela estar lá embaixo, porque ela não lavou a louça antes. Querida, eu acordei muito tarde hoje, aí eu tive que fazer lição e ainda por cima lavar a louça, então você para de cuidar da minha vida, tá? Calma amiga, eu só queria brincar com você numa boa, numa boa, numa boa, cínica. Eu não sou cínica, eu não sou cínica, eu só vim aqui te chamar pra brincar, mas você tá com esse mau humor. Eu não tô de mau humor, tá? Sai da minha casa agora, a porta é bem ali. Olha, eu acho que você pegou pesado. Então fala o que você tem pra dizer. Ela, você viu, ela quis chamar minha mãe de criminosa. Ela não chamou a sua mãe de criminosa, ela falou que é contra a lei crianças trabalharem. Mas eu só tava querendo ajudar minha mãe. Eu sei. Mas ela, aí ela falou que eu não podia lavar a louça, você viu? Ela não falou que você não podia lavar a louça, ela falou que ela queria que você tivesse descido com a gente. Ah, agora você vai ficar do lado dela? Você também? Não, eu não tô fazendo isso. Eu só tô falando o que ela fez. Eu já entendi o que você quis dizer. Eu também acho que eu peguei pesado com ela. Eu já entendi. 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 Eu tô fazendo tudo. Eu besoinho. Eu já entendi o que eu conf�ou. Essa coisa é linda. Passar eu não dizer algo. Eu tô. Eu entendi muito. E eu tô vida. E eu lembro que ele falou. E eu sei. Quem é? Muito bem. Eu finestra. Eu não sei se esqueceram ou se eles realmente nem ligam pra mim. Eu sei que eu tô triste. É uma tristeza que chega a doer o coração. Quando eu tô triste assim, eu costumo ficar olhando o mar. As pedras do mar, as ondas, parece que nada maior do que isso. Aí, minha dor acaba ficando pequenininha. Ai, turma, como eu tô cansada. E aí? E aí, gente? Vocês sabem que dia é hoje? Ah, hoje é domingo. Não, Luiz, é sábado. Não, gente, não é dia da semana. Presta atenção. Já sei. Hoje é dia 32. Verdade. Por causa que ontem foi dia 31. Gente, para de brincadeira. Não existe dia 32. Ai, gente, eu não tô falando do dia. Eu tô falando o que se comemora hoje, hein? Dia das crianças. Não. Dia das crianças ganharam os brinquedos. Também não. Dia dos homens. Muito menos, né, gente? Dia dos meninos. Impossível. Ai, gente, você se esquece de tudo. Eu falei pra vocês ontem. Hoje é aniversário da Dandara. Então hoje tem festa. Festa surpresa. Vem, gente, desce. E aí, gente, eu vou embora. Ai, eu vou embora. Vai. Vai. Agueba! 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 Alô? Alô, Luiz? Ah, oi, Anitta. Já tá tudo pronto? Tá bom, tá bom. Presta atenção no que eu vou te falar. Você tem que ir pra casa do Nelsinho. Eu tô aqui com o Nelsinho. O Nelsinho tá fazendo exercício. Ah, você já tá com ele? Então tá bom. Vai pra casa da Dandara falar que eu tô muito doente, que eu tô com frebis, eu vomitando, passando mal. Tô muito doente, porque se você não falar, ela não vai acreditar e não vai querer vir. Porque já tá tudo pronto. Tá, tchau. Tchau. E aí, tá tudo pronto? Tá tudo. Alô? Alô, alga. Não, não é alga. Ah, não é alga. Tá, tá, desculpa. Ai, meu Deus, quantas vezes eu tenho que falar? Você tá com aquele cofrinho da turma? Oh, pra que vocês precisam disso. Ah, pra que eu quero? Por quê? Ah, porque hoje é aniversário da Dandara. Aí eu preciso pra comprar os decorativos, entendeu? Traz aqui. Tchau, beijo. Alga. Meu nome não é Alga, meu nome é Olga. Tá bom, desculpa. Anitta, tô deixando o cofrinho aqui. Vou lá em casa me trocar. Alô? Oi, Anitta. Então, eu fui procurar a Dandara, mas não deu. Eu fui procurar ela aqui no parquinho, eu fui procurar na casa dela e ela não tava em casa. Se ela não tiver na casa dela, porque eu liguei agora, ela não tá lá. Vai no pier, no emissário. Tá, tchau. Tandara, 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 Tandara. Se tiver na ouvida, responde. Tandara, Tandara. Ali. Olá, eu não falei que ela tava aqui? Eu não falei? Alô, isso que eu nasci. Mas o que ele tá fazendo aqui? É, tem um lugar que eu gosto de ficar. Por quê? Eu gosto de ficar vendo as pombas de pedras. Pombas de pedras? Pombas de pedras? É, vocês nunca viram falar? Não. Não. É umas pombas que foram feitas de pedras. Como assim? Elas vão por aí, caem porque elas são muito pesadas de pedra? Não, bobinho, você não tá vendo ali? Aqui eu sou só pedras empilhadas, verdade? Não, você fica quietinho. Como assim? Você não entende de estilos de modo. Você ficou sabendo que a Anitta, ela tá... Tá doente. Doente, não consegue sair da cama? Por quê? Ah, porque... Ela tá com uma... Ela tá com uma doença muito grave. Vírus? Ela não consegue sair da cama nem pra fazer cocô? Não. Não. Ela pediu pra você ir lá, porque senão ela vai morrer. E daí você não vai conseguir falar com ela. Mas ela pode morrer? Ah, pode. Pode. A do vírus é grave. Meu Deus, minha amiga, tadinha dela. Então, vamos lá, você vai ficar aí sentada, ver a menina morrer? Então vamos, gente, vamos! Vocês são loucos de atravessar com o farol aberto? Depois sofreu um acidente. Mas que acidente poderia acontecer? Ai, caraca! Senhora, por que você jogou água em mim? Eu fui jogar água no gato. Desculpa se respingou em você. Respingou? Oh, a Anitta tá doente. Mas sabe outra coisa? Surpresa! Ele não tá acreditando que eu tô vendo. Hoje. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida A gente nunca esquece. A primeira vez que eu vejo meus amigos cantando pra mim, Primeira vez que eu vejo meus amigos se importando comigo. O estranho é que no começo do dia eu tava tão triste e agora eu sou tão feliz, tão feliz que eu preciso comemorar. E é por isso que... E o primeiro pedaço é para... Eu não vi graça! Eu não vi graça! É por isso que eu vejo meus amigos. Eu não vi graça! Eu não vi graça! Eu não vi graça! Eu não vi graça! Encostar meus três no chão? Eu te seguro se você sair Fica de boa Então tá bom, vai logo Tira daqui que eu quero descer Ok, eu vou descer Obrigado E aí, já está com os braços fortes? Não sei, vamos lá Vamos lá? Vai Pega Pega Pegou Pega Pega De novo Aê Três leitos, vai, sobe Isso Isso É, até que vai ser até com os braços mais fortes Agora Não é algo, meu nome é Olga Eu te chamo de diabo burgoso que eu achei engraçadinho essa cara de brava. Parece uma alça. Não sou uma alça. Ah, não? Vou te pegar. Ah, sabe o que eu ia te perguntar? O que aconteceu com essa testa? Ah, eu estava apostando corrida na minha casa, na escada, né? Aí meu cachorro veio na minha frente e deixou eu cair. Aí eu caí na escada, cortou tudo. Por que você não segurou assim? Para antes não cair de testa? Porque eu ia dar cambalhota. Ah, ó. A turma chegou. Até que a turma chegou. E aí, galera? E aí, mano? Oi, rodinha. E aí? Oi para você também, Luiz. Oi. E aí, do que a gente vai brincar? A gente pode brincar de pega-pega aqui. Ah, vamos brincar aqui mesmo. Brincar de pega-pega nesse sol. Eu vou parecer uma tampa de chave. Porém, então, brincar de esconde-esconde. Não, mas é muito fácil de encontrar. Por causa que está de dia. Não é não, gente. Tem arbusto, árvore, para você se enfiar no meio. Anitta, você está com uma voz diferente hoje. Ah, é que eu peguei uma gripe aí e eu não quero brincar de pega-pega não. Então, bora brincar de esconde-esconde. Eita! Amor, tá, maluqueiro? Tá, rola. Vamos, mestre. E aí, pessoal? Com quem vai estar? Comigo, quem não vai estar. Comigo também não. Olha, gente, tem polícia. Será que vai rolar uma intervenção militar? Ah, Luiz, isso é uma besteira. Vamos, gente. Vamos. E aí, gente, vai ser dois ou um ou a doletar? O que é doletar? Gente, para de perder tempo e vamos fazer pedra, papel, tesoura que todo mundo já conhece. Pedra, papel, tesoura. O que é um? É agulha ou é? Isso aqui é pedra, papel, tesoura, meu bem. Não tem coisa de costura, não. Então tá bom. Pedra, papel, tesoura. Olga, quebrou todo mundo. Vai, isso morreu. Pedra, papel, tesoura. Vai. Pedra, papel, tesoura. Não tá comigo. Pedra, papel, tesoura. Ah, não tem como. Impa, par. Par. Impa. Vamos, filha. Impa, par. 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 É, vim, te par. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu sou par. Você quem ganhou. Impa, par. Eu falei par. Ele falou par, você falou impa. Ah, é? Então tá bom. Tá comigo, né? Você tem que dar o dinheiro no peito. Mas não é onde que eu vou bater. Tem um monte de folha, galho. Ai, coloca a caninha aí e conta. É, mas até quanto eu vou bater aqui? Dez. Vinte. Trinta. Trinta eu não sei contar. Ah, é. Engraçadinha. Ah, então conta de vinte. Vamos, gente. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Lá vou eu. Fiz escondeu, morreu. Fiz escondeu, morreu. Achei, achei o Luiz, parece que eu vi a cabecinha de alguém. 1, 2, 3, Nelsinho, 1, 2, 3, Luiz, 1, 2, 3, Rolga, 1, 2, 3, Dandara, e aí Dandara, tá de brincadeira? Tropeçou no cocô duro? Ah, tá nervosinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vim, prontos, anel, lá vou eu. Anitta, posso te contar um segredo? Pode. Eu acho que eu tô apaixonada. Foi quem? É alguém do turnê? Sim, é o Luiz. Já tava desconfiada mesmo, se eu olhava com os dedos assim, tô apaixonada. Ai, eu acho que ele também gostou de mim, sabe por quê? Porque ele me ajudou, ele foi no balancê comigo, ele me ajudou a saber naquele negócio lá que pega, né, e vai um de cada um. Ele me ajudou tanto. Eu acho que a Olga, ela se confundiu. Ela está trocando amizade por namorar, por quê? Só porque o Luiz foi gentil com ela, ela tá achando que ele tá gostando dela. A Olga tem que entender que o Luiz é um menino legal, legal com todo mundo. Que fofinha. Ah, também teve uma parte que ele falou que eu sou engraçadinha. Que tal a gente usar o truque da camisa? Que truque é esse? A gente troca de camisa e daí a gente aparece a pequena e daí quando a gente aparece ela vai bater eu, o Luiz, daí ela vai falar assim, um, dois, três Luiz, mas ela vai falar errado e daí a gente bate. Entendi. Entendi, vamos fazer? Vai, vai lá pro outro lado. Opa, eu vi alguma coisa aí, hein? Oi, Nelsinho. Um, dois, três, Nelsinho. Mas eu achei que era você que tava com a camisa amarela. Acusa o falso, 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 acusa o falso. Chega, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi. Meninos, eu não vou mais brincar. Por quê? Ai, gente, por que vocês se controlam os outros? Ué, mas ainda pode? Trocar de camiseta só pra enganar o patedor, isso pode? Ué, não sabia que não podia. Ah. O Iaguinha foi sentado lá do seu amor. Que história é essa? Ai, Anitta, cala a boca esse grido. O que é segredo? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Não tem nada pra você saber, Nelsinho. Eu acho que tem, que os dois tão namorando. Uma coisa que todo mundo deveria entender é que criança não namora. Aí é uma coisa meio chata, porque uma pessoa fala assim, ah, é namoradinha do outro, namoradinha do outro. E isso, gente, vocês têm que aproveitar a infância de vocês. Vocês já viram algum adulto brincando? Ele só brinca quando tem alguma criança por perto. Brincar, mas você já viu dois adultos brincando de pega-pega? Já viu dois adultos brincando de esconde-esconde? Não, gente. O melhor pra vocês fazerem agora na nossa infância é brincar. Enquanto você é criança, porque quando você chegar adulto, você não vai querer mais brincar. Entender uma coisa, gente. Criança, não namora. Ai, que ridículo, Anitta. Criança, não namora. Agora, voltando ao assunto, se vocês não trocarem a camisa, eu não vou brincar. É, eu acho que vai demorar pra ela achar a gente. É verdade que a... O que a Anitta falou? O quê? O que você e a alga... Assim. Fala a verdade, você gosta da alga ou não gosta? Ah, eu gosto, né? Hoje, como você estava no parquinho com ela, o que você sentiu no coração? Ué, eu senti meu coração normal, batendo, é normal. Mas, batia forte. Ah, batia. Eu estava brincando com ela, correndo com ela. Qual o problema? Eu estava brincando com ela, Eu vou dar a minha opinião. Pode ser taquicardia. Taquicardia? O que que é isso? É um negócio que meu avô teve no coração. Ou é doença ou é paixão. Não, não. Eu gosto de dar com uma amiga. Então, vocês não estão namorando. Nossa, que perguntinha, hein? Ih, a Dandara está vindo. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto